Música Estamos chegando, estamos chegando, é o Canta Sul Gaúcho a partir de agora, juntos, eu e você e o melhor da música Galdere, a música gaúcha, a música de CTG, a música de rodeios, de bailões, de feiras, é o sul do Brasil, é o nosso produto musical do Rio Grande e esse produto musical está espalhado pelo mundo afora, é a música avaneira, é a música gaúcha, nosso bom dia a todos vocês de todas as querências, Estamos aqui no apoio cultural de GV Construtora, Família Gon e Voltolini, construindo agora também na Praia do Perequim, Porto Belo, Santa Catarina, ainda com a gente, a AG Metal, A AG Metal é de Massaranduba, Santa Catarina, atende todo o Brasil com os distribuidores de calcário, adubo químico, orgânico e mineral, tudo distribuído aí com o AG Turbo da AG Metal. Também com a gente, Segna GPS Agrícola, Segna GPS Agrícola, um produto brasileiro que facilita a vida do homem do campo, alta tecnologia e preço baixo, Segna GPS Agrícola de Chapecó para todo o Brasil, Segna com 2G, segna.com.br, o telefone também está aí no vídeo. Vamos abrindo a programação musical nesse início do mês de junho, é o mês 6 de 2020. Vamos trazendo para vocês, música, clipe de João Luiz Correia e Grupo Campeirismo e na sequência o cantor Paulinho Mocenim. Eu me criei na campanha, saltando ao cantar do galo, emprenando os cavalos com o cornilho amarelado, Metendo buçalacara e um ventena que não forma, é bem assim dessa forma, a lida do meu estado. Quando sento minhas garras, firmesito sobre o dombo, não tenho medo do tombo, pois trago a cana charrua. Só ouço a perna, alma estriba sobre o basto, pra me jogar sobre o pasto, só que me arrebente as duas. Ao trote mascando o freio, põe a matala do banco, feito um copaço de tango, no tilitar da barbela. Um aço viu estalhado, oriundo aqui da fronteira, mostrando que minha bandeira é a tampa verde e amarela. Ao trote mascando o freio, põe a matala do banco, feito um copaço de tango, no tilitar da barbela. Um aço viu estalhado, oriundo aqui da fronteira, mostrando que minha bandeira é a tampa verde e amarela. Fui criado desse jeito, bem ali a campo fora, gastando o fio das esporas, no couro dos aborreados. Costumes que identificam a lida que me acompanha, pros encargos da campanha, trago os apeiros sovados. Somesca de proteriço, ao trote largo o apeio, nasce na chuca do arreio, descanso a vida no pasto. Simples giro, trago a vivência comigo, de a noite cheirando abrigo, vem o curtido dos bastos. Ao trote mascando o freio, põe a matala do banco, feito um copaço de tango, no tilitar da barbela. Um aço viu estalhado, oriundo aqui da fronteira, mostrando que minha bandeira é a tampa verde e amarela. Ao trote mascando o freio, põe a matala do banco, feito um copaço de tango, no tilitar da barbela. Um aço viu estalhado, oriundo aqui da fronteira, mostrando que minha bandeira é a tampa verde e amarela. Um aço viu estalhado, oriundo aqui da fronteira, mostrando que minha bandeira é a tampa verde. Um aço não esqueceu de um morro matinho, da caminhonete branca que nem vi chegar, Eu te deu uma cachorrada, festejando uma gota, em qualquer fim de tarde sem me avisar. O coração ferido, coitado de Spox Cercador de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O pinhão foi domado pela capa de paixão Vou vender a fazenda, não quero mais saber Mudar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até os cavalos E não posso ter nos braços quem eu sempre quis Com o pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu gosto e meio a fumaça Rebranças que ficaram da última vez Minha moeda vence, eu vou acreditar A caminhonete branca cruzou, mata burro Pra se perder no mundo e nunca mais voltar Ei, Arruca! Não posso esquecer o roubo mal tinto Da caminhonete branca que nem vim chegar Entendeu na cachorrada festejando a volta Em qualquer fim de tarde sem me avisar O coração ferido, coitado de Spox Cercado de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O peão foi domado pela tarde paixão Vou vender na fazenda, não quero mais saber Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até os cavalos E não posso ter nos braços quem eu sempre quis Com o pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu gosto e meio a fumaça Rebranças que ficaram da última vez Minha mão ainda pensa, eu vou acreditar A caminhonete branca cruzou, mata a boca Pra se perder no mundo e nunca mais voltar Vou vender na fazenda, não quero mais saber Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até os cavalos E não posso ter nos braços quem eu sempre quis Com o pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu gosto e meio a fumaça Rebranças que ficaram da última vez Minha mão ainda pensa, eu vou acreditar A caminhonete branca cruzou, mata a boca Pra se perder no mundo e nunca mais voltar Não posso esquecer Antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense Empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare Esplendore Del Mare E Luna Del Mare Em obras na rua 302 O Sole Del Mare Com três suítes Bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento Do Fiore Del Mare Na rua 264 E quase pronto O Viládio Del Mare GV Construtora Agora também na Praia do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor de confiança E peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltolini Família GV Construindo empreendimentos de valor Caçando pokémon, Gidelio? E tu, homem Levando banana nas costas Não tá com medo desse tal de coronavírus, homem? Mas, homem do céu Se eu te falar uma coisa Tô com dois tipos de medo, homem Medo de morrer E medo de passar fome Ah, é verdade Porque nós aqui da Roça Não podemos parar Não Mas tamo na linha de frente, homem Se nós parar Vai faltar comida Na mesa do mundo inteiro Justo, Desiderio Justo É, tô aqui tentando ver Se consigo o sinal do celular Pra mim, fazer um pedido de um GPS agrícola Vem da Cegna Mas que jeito tu vai pedir, homem, o GPS? Tá tudo parado, homem Não, é que a Cegna Só produz GPS agrícola Com peças aqui, nacional Aqui no Brasil Não vem lá da China? Não, não vem E eles tão com o estoque lá cheio Tá tudo alinhado, tudo pronto É só o cara mandar e tu usa Então faz o seguinte, Desiderio Não pede um GPS Pede dois que eu vou querer um também, homem Eu vou falar com o Thiago Que ele é o dono lá da Cegna E ele já dispassa pra nós Ele mesmo? Ele mesmo Só consegui achar o sinal Que maravilha Cegna GPS Futuro é agora Cegna GPS 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 Tchau, tchau. 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 A Cegna, GPS Agrícola, é brasileira, assim como você! E juntos seremos vencedores! E a Cegna está doando máscaras para o sistema público de saúde! E se compromete a não demitir funcionário durante esta pandemia! Temos que pensar no presente! E almejar o futuro! E no final, o Brasil vai se levantar soberano! Porque nós, nós somos brasileiros! E brasileiro não desiste nunca! E brasileiro não desiste nunca! Desde 2012, a GV Construtora vem se destacando na meia praia em Itapema, construindo apartamentos com fino acabamento e entrega antes do prazo previsto. Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense! Empreendimentos já entregues com sucesso! Paradiso Del Mare, Esplendore Del Mare e Luna Del Mare! Em obras na Rua 302, o Sole Del Mare, com três suítes, bem pertinho da avenida! E em breve, o pré-lançamento do Fiore Del Mare, na Rua 264! E quase pronto, o Viládio Del Mare! GV Construtora, agora também na Praia do Perequê, em Porto Belo! O Cidade Trento Residenziale já em obras! Fale com seu corretor de confiança e peça para ver os imóveis da GV! GOM e Voltolini, Família GV, construindo empreendimentos de valor! Fale com seu corretor! Fale com seu corretor! Fale com seu corretor! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta, você está de boa e eu também, gauchada amiga, é o Cantaçu Gaúcho, neste domingão. Nosso abraço, nosso muito obrigado a todos vocês pela audiência. Estamos aqui em nome de Cegna GPS Agrícola, GPS de alta tecnologia, preço baixo, Cegna. Com a gente também, a G-Metal de Massaranduba. Atenção, bananicultores de todo o Brasil, os equipamentos da Cegna GPS, ou melhor, os equipamentos agrícolas da G-Metal fazem parte da sua lavoura. Com certeza, o distribuidor de calcário, adubo químico, orgânico e mineral vai te ajudar aí na adubação das bananas. Então, a todos vocês, ou das bananeiras, né? A todos vocês, bananicultores de todo o Brasil, entre em contato com agmetal.com.br. Também, a G-Metal possui plana hidráulica para fazer estradas aí na lavoura. Ainda, você está afim de investir na Praia do Perequê. Nós temos aí o Cittade Trento Residencial e com algumas unidades ainda, construtora GV, GV Família Gon e Voltonini. Chegando mais sucesso em nosso programa, mais música boa. É, gente de sucesso, a Ri Correia e Grupo Alma de Querência, diretamente de Quilombo, Santa Catarina. Vamos curtir! O rancho do seu ruaro vai de moto e vai de carro Tem gente que vai de a pé e outros que vão de a cavalo O rancho é de chão batido e o fogão é de barro Toda vez que eu vou pra lá, me lembro os tempos de Pia e nessas lembranças me embalo Chorava a gaita, roncava o violão E o seu ruaro pele de linha no fogão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Certa vez fui convidado pra um jantar bem reforçado E o fogão velho botado de panela de fritura Tinha carne de tatu, frango frito e batatinha E a gorizada no embalo Bebia cachaça quente com cerveja na latinha Chorava a gaita, roncava o violão E o seu ruaro pele de linha no fogão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Meu amigo Rafa Sousa já tava meio embalado Pestanava e a caída e andando meio de lado Bebia tudo que tinha mas parecia um gambá Amanhecemos na fusarca Só fomos embora pra casa depois do dia clarear Chorava a gaita, roncava o violão E o seu ruaro pele de linha no fogão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Mas que tal, Gê? A gurizada bebeu tudo que tinha Beberam até o restinho da minha guapa de canha, Gê? Pela, pela madrugada bateu uma fome danada E eu gritei pro seu ruaro Faça mais uma fritada O fogo tava apagado e eu já me tapei de nojo Começaram a soprar E eu gritei pra gurizada Vem fumo de novo Chorava a gaita, roncava o violão E o seu ruaro pele de linha no fogão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Chorava a gaita, roncava o violão E o seu ruaro pele de linha no fogão Passamos a noite e fumo embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mão Passamos a noite e fomos embora de manhã Com a cara velha tapada de pico-mã Para de assaltar ser fogo, seu ruado Cuidado que a minha gaita, meu galo velho Com Sandra Oliveira e Grupo Vale Solto Vamos dançando vaneira moçada Hoje eu tô afim é de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Da vida não levo nada, nem os tropos na jiveira Vou gastar tudo na farra e ganho mais segunda-feira Hoje eu tô afim é de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Da vida não levo nada, nem os tropos na jiveira Vou gastar tudo na farra e ganho mais segunda-feira Meus amigos me chamavam de gaúcho Mandei vaca por guardar minhas patacas debaixo do meu colchão Nem churrasco eu fazia, não saia e nem bebia Eu parecia um chorão, só desanimado Demorei pra entender que a vida é pra viver E o dinheiro é pra gastar Hoje eu penso diferente, quero viver o presente E deixa a vida me levar Hoje eu tô afim é de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Só dançando vaneira da vida não levo nada Nem os tropos na jiveira Vou gastar tudo na farra e ganho mais segunda-feira Olha só quem tá por aí, gurizada É o Chorão Mas que tal? Vai dançar, tia? Ô, Sandro, eu vou dançar Mas se eu gastar a sola da bota Tu vai ter que me dar umas botas novas Mas é, Chorão, vou ter que te dar umas botas novas Eu te dou as botas então, Chorão Hoje eu tô afim é de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Da vida não levo nada nem os tropos na jiveira Vou gastar tudo na farra e ganho mais segunda-feira Hoje eu tô afim é de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Da vida não levo nada nem os tropos na jiveira Vou gastar tudo na farra e ganho mais segunda-feira A vida é louca de boa, a gente esquenta com catoa É como diz o ditado, no final tudo se ajeita O importante é estar em paz, que só se leva o que faz Feliz de quem aproveita Não quero mal pra ninguém, procuro fazer o bem Pois só se colhe o que planta Não vou ficar pra semente, se a morte vir de repente Vai me encontrar na bailanta Hoje eu tô afim de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Da vida não levo nada, nem os trocos na gibeira Vou gastar tudo na farra e ganho mais segunda-feira Hoje eu tô afim de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Da vida não levo nada, nem os trocos na gibeira Vou gastar tudo na farra e ganho mais segunda-feira Hoje eu tô afim de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Da vida não levo nada, nem os trocos na gibeira Vou gastar tudo na farra e ganho mais segunda-feira Hoje eu tô afim de passar a noite inteira Só dançando vaneira, só dançando vaneira Na vida não levo nada, nem os troco na chiveira Vou dançar tudo na fábrica em uma segunda-feira Eu vou dançar, mas ninguém pode beber a minha cerveja aqui na mesa Ninguém vai beber, só eu vou beber, Jorão Vai mais um gaitaço pra Tijorão Você curtiu Sandro Oliveira e Grupo Fole Solto Antes a Ricorê e Grupo Alma de Querência Vamos para um breve intervalo, já voltamos Você está com o Cantaçu Gaúcho Desde 2012, a GV Construtora tem se destacando na meia praia em Itapema Construindo apartamentos com fino acabamento E entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense Empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare Esplendore Del Mare E Luna Del Mare Em obras na Rua 302 O Sole Del Mare Com três suítes, bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento do Fiore Del Mare Na Rua 264 E quase pronto O Viládio Del Mare GV Construtora Agora também na Praia do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor de confiança E peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltoline Família GV Construindo empreendimentos de valor Segna GPS Tecnologia 100% brasileira Apresenta Super Challenger Equipamento nacional com excelente custo-benefício Para o sistema de agricultura de precisão Entre em contato com a Segna WhatsApp 49984213845 Ou contato ArrobaSegna.com.br Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri E a ele sigo ouvindo, aprendendo que ainda não sei Ó gaita amiga, teus acordes são de ouro Você pra mim é um tesouro desde que eu te descobri Ó gaita amiga, teus acordes são de ouro Você pra mim é um tesouro desde que eu te descobri É um tesouro desde que eu te descobri Canta, canta a voz do musiqueiro no rancho de Santa Fé Lume, a peiteira do preparo do rosilho pangaré Branca, a bomba cheia do espão que pro baile acomodei Uma faixa e um bala colorado que no ombro descansei Trago um raio de lua no cabo da minha prateada E uma flor pra uma morena, o meu jaleco bordada Na estampa de baqueiro eu trago serena a mirada E um dia gastei uma dança, logrador na madrugada Chora! Chora! Acordeão, brasileira, rasguido bem marcado Dança, o Ataliba com a Maria no romance e cadencia Brilha, 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 com o pai samba na copa pelo vinho já golpeado Brilha, brilha, o olhar de uma morena junto ao canto arrinconado Chora, acordeona, chora E encosta o rosto morena bem na flor do mel e joalé E sonha com a primavera que adoçou no seu rincão E no volteio da sala, no compasso, alpargatinhão Vou charlando no teu lado, jurando o meu coração Quantas vezes meu amor floresce no rincão Pela voz do musiqueiro, quis cantar minha paixão A acordeona que rezonga nesta noite de luar Fez um céu do teu sorrir Pra minha alma se abrigar Pra minha alma se abrigar Pra minha alma se abrigar Epa! Obrigado! Você acompanhou Leonel Gomes, romance, musiqueiro Antes você acompanhou o Carlos Magrão É o Canta Sul, é o Gilmar Brasil É o programa que traz pra você a boa música Vamos tomar mais uma cuia de chimarrão agora Enquanto você vai acompanhar os comerciais Aqui no seu canal preferido de televisão Desde 2012 A GV Construtora Vem se destacando na meia praia em Itapema Construindo apartamentos com fino acabamento E entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense Empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare Esplendore Del Mare E Luna Del Mare Em obras na rua 302 O Sole Del Mare Com três suítes Bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento Do Fiore Del Mare Na rua 264 E quase pronto O Viládio Del Mare GV Construtora Agora também na praia do Perequê Em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale Já em obras Fale com seu corretor de confiança E peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltolini Família GV Construindo empreendimentos de valor Caçando pokémon, Desiderio? E tu, homem? Levando banana nas costas? Não tá com medo desse tal de coronavírus, homem? Mas, homem do céu Se eu te falar uma coisa Tô com dois tipos de medo, homem Medo de morrer E medo de passar fome Ah, é verdade Porque nós aqui da roça Não podemos parar Não Mas tamo na linha de frente, homem Se nós parar Vai faltar comida Na mesa do mundo inteiro Justo, Desiderio Justo É, tô aqui tentando ver Se consigo o sinal do celular Ah Pra mim fazer um pedido De um GPS agrícola Vem da Cegna Me... Mas que jeito você vai pedir, homem? O GPS? Tá tudo parado, homem Não, é que a Cegna Ah Só produz GPS agrícola Ah Com peças aqui nacional Aqui no Brasil Não vem lá da China? Não, não vem Ah E eles tão com o estoque lá cheio Tá tudo alinhado, tudo pronto É só o cara mandar E tu usar Eee Então faz o seguinte, Desiderio Não pede um GPS Pede dois que eu vou querer um também, homem Vou falar com o Thiago Que ele é o dono lá da Cegna E ele já dispassa pra nós Ele mesmo? Ele mesmo Só consegui achar o sinal Que maravilha Cegna GPS O tour é agora E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Jefferson Bianchi, o Estúdio Sertanejo. O nosso muito obrigado a todos vocês que acompanham a nossa programação e também as TVs locais aí. O nosso muito obrigado a vocês de Veranópolis, Rio Grande do Sul, Erichim, Lagoa Vermelha, a vocês de Medianeira, no Estado do Paraná, de Candói, de Guarapuava e de Florianópolis, Santa Catarina. Nós também queremos agradecer a vocês que acompanham o nosso programa Gilmar Brasil no rádio. O Gilmar Brasil no rádio tem o programa Canta Sul Gaúcho, Canta Sul Bandas, os dois programas emendados aí, primeira hora banda, segunda hora gaúcho, em mais de 200 emissoras de rádios espalhadas aí pelo Brasil. O nosso muito obrigado a todos. Então, vamos deixar com vocês agora as nossas últimas duas atrações musicais de hoje. Com vocês, o grupo Portal Gaúcho e o grupo Fogo de Chão. Um abraço, um quebra-costela e até o próximo programa. Cheguei despacito na bailanta do rodeio Já visualizei uma tchangaçando o agrado Fui me preparando pra chegar dando no meio Louco pra bancada e namorado Esperei a marca mais romântica do baile Cheguei galantoso convidando pra dançar Sou bem preparado, mas pra não perder a viagem Eu me garanto, mas não sou de me gabar Morena linda, me desculpe, mas não deixei de notar Uma prenda formosa até agora sem dançar Se tu me permite o galanteio Me daria honrando e bailar Oi galê coice de mula chucra Pensa no carão bravo que tomei Me tapou de osso e de desaforo Cada nome feio que eu nunca escutei Oi galê coice de mula chucra Pensa no carão bravo que tomei Me tapou de osso e de desaforo Cada nome feio que eu nunca escutei Mesmo assim não frouxei É, mas eu não sou de frouxa 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 Ela me falou que eu não sou de frouxa Ela me falou tanta coisa feia Que eu tenho vergonha até Manda uma marca dessa e derripear o dançador Eu não entendo essas meninas hoje em dia Prefere tomar trago do que dançar com os homens Ei guri, onde é que tu andava? Hã? Eu? Eu tava laçando lá no rodeio Ha! Vai que tu é campeiro Legal o x não sei tudo que currota Se engana quem pensa que eu só sei E fala taca-le-pa, taca-le-pa Fala sério E tá duvidando? Então me pergunte o que você quiser Que eu tô respondo Mas a Leandro Beninca Medonho Amigo velho, ando muito impressionado Fui passear lá no boboado E vi um guri por lá Sou da campanha, receita ali da canteira Mas esse guri porquera resolveu me desafiar Vai ter prepara que eu sei que tu é medonho E me responda cantando tudo o que eu te perguntar Se a Gineteada põe de ovelha, guri Eu me assusto no rosto E se ela não tiver lã Então me agarro no pescoço E quando tem baile de ranço, guri Eu danço arrastando a espora E se tiver prenda bonita A parto e leve embora Guri bom, deixe-me, te adoro Guri é bom na pontoneira Guri gosta de laçar Mas o único que vai ter porquera Guri bom, deixe-me, te adoro Guri é bom na pontoneira Guri gosta de laçar Mas o único que vai ter porquera Guri é... Narrar, rodeio, te clama, é comigo também Então larga um verso, guri Na noite da primavera Caguejava, rastruntando E eu sou louco, porfandando E nem pinto porquera Ah, tu conhece esse taura? Gosto muito, sou fã Sou Jaime Caetano Brown Amigo velho, ando muito impressionado Fui passear lá no boboado E vi um guri por lá Sou da campanha, receita ali da canteira Mas esse guri porquera Resolveu me desafiar Vai ter prepara que eu sei que tu é mentonho E me responda cantando tudo o que eu te perguntar Se for laçar no rodeio, guri Mendo o coração nas rampas E num tiro de cadeirada Tulepate, peço, cancho E se for tocar to andando, guri Risco a gaita a noite inteira E num baile bem graúdo Tulepate, peço, cancho Guri, bom beijinho E te adoro, guri É bom na botoneira Guri, gosta de laçar Mais um e ela é de porquera Guri, bom beijinho E te adoro, guri É bom na botoneira Guri, gosta de laçar Mas um e ela é de porquera Guri, o que achou que ficou louco? Mais um e ela é de porquera Agora me atraquei na dança Dois trabalhos pra cá E pros entendidos, então? Pros entendidos, uma voltinha no meio Um abraço pro caiteiro e vai me embora, companheiro Desde 2012, a GV Construtora vem se destacando na meia praia em Itapema Construindo apartamentos com fino acabamento e entrega antes do prazo previsto Com condições facilitadas para você investir no litoral catarinense Empreendimentos já entregues com sucesso Paradiso Del Mare, Esplendore Del Mare e Luna Del Mare Em obras na rua 302, o Sole Del Mare Com três suítes, bem pertinho da avenida E em breve o pré-lançamento do Fiore Del Mare Na rua 264, e quase pronto, o Viládio Del Mare GV Construtora, agora também na praia do Perequê, em Porto Belo O Cidade Trento Residenziale já em obras Fale com seu corretor de confiança e peça para ver os imóveis da GV GOM e Voltolini, Família GV Construindo empreendimentos de valor Caçando pokémon, Desiderio? E tu, homem, levando banana nas costas? Não tá com medo desse tal de coronavírus, homem? Mas, homem do céu, se eu te falar uma coisa, tô com dois tipos de medo, homem Medo de morrer e medo de passar fome Ah, é verdade! Porque nós aqui da Roça não podemos parar Não Mas tamo na linha de frente, homem Se nós parar, vai faltar comida na mesa do mundo inteiro Justo, Desiderio, justo! É, tô aqui tentando ver se consigo o sinal do celular Pra mim, fazer um pedido de um GPS agrícola vem da Cegna Mas aquele jeito tu vai pedir, homem, o GPS? Tá tudo parado, homem! Não, é que a Cegna só produz GPS agrícola com peças aqui nacional aqui do Brasil Não vem lá da China? Não, não vem! Eles tão com o estoque lá cheio, tá tudo alinhado, tudo pronto É só o cara mandar e tu usa! Então faz o seguinte, Desiderio, não pede um GPS, pede dois que eu vou querer um também, homem! Eu vou falar com o Thiago, que ele é o dono lá da Cegna, e ele já despassa pra nós Ele mesmo? Ele mesmo, só consegui achar o sinal Que maravilha! Cegna GPS, futuro é agora! 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 Legenda por Sônia Ruberti